Durante o fulano da Ressin, a atividade de processo de aprendizagem e a escola de Sira Roto tem que suspender. Também cumprir a regra cerca sanitária e o município dele não é obrigado a estudante Sira tem que relater a uma. Também não há uma situação, o Ministério da Educação foi orientação para os diretores de cada escola, a que foi trabalho para a estudante Sira Roto e uma, não é o professor Sira Bele Avalia, não foi o valor que se trabalhou para a estudante Sira Roto. Diretora da Escola Externato São José Maria de Fátima da Conceição, a escola foi trabalho para a estudante Sira baseada na disciplina que antes a estudante Sira Roto. Hoje é mais fácil, o encontro da educação no município dele, o diretor da escola Sira, tem que ver a situação onde os alunos Sira não têm aproveitamento do primeiro trimestre. Então, para atuar, aproveitamento do trabalho, tem que ver mediante trabalho, o trabalho escolar, para a Sira Roto avaliar. Então, determinação, educação, porque o Sira tem que fazer o trabalho da casa. Então, o trabalho da casa baseia na matéria, que é o retorno, mas que é Ituã, retorno até hoje em janeiro, fevereiro ou primeira semana de março. Depois do encontro na educação, o município dele, mas não é, e a quinta-feira há o encontro, e a terça ou quarta é o encontro da educação. Quinta-feira há o encontro para o Roto, o Roto vai para o Sr. Sira, e a partir de nós, 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 para o Sr. Sira, nós, 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 para atuar, para atuar, para o aluno Sira, como determinação do Ministério, através da educação, o município dele, a minha escola, nós, 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 nós. Estamos fazendo o teste do trimestre primeiro, então eu já ensino isso, então eu ajudo o Internado Sira, então eu também o expertiz verdadeir, também, o Ministério da direção e educação, já estamos trabalhando em casa, hoje eu vou estudar durante Semana e Dessa, depois se sentirem ali na escola, depois a escola tudo o coração, depois o valor vai atuar. O Estado de Emergência, a Cerca Sanitária, o Governo do Ministério da Educação, o Governo do Ministério da Educação, o Estado do Ministério da Educação, o Estado do Ministério da Educação, o Estado do Ministério da Educação, o Diretor da Escola Xeira, para resumir, para resumir, os estudantes são, durante a semana, depois de entregar para a escola. Estudante no ano José Fina Cardoso Soares Atetem, o trabalho na escola foi, para que os estudantes possam capacidade, durante a cerca sanitaria, o processo de aprendizagem, não é o estudante para que a vontade de estudar. Estamos muito contentos, estamos muito bem, nós temos muitas pessoas, professores, eles foram me ame, e nós temos o trabalho na zona de novos, e agora a cerca sanitaria, nós temos atividades na escola. Então, nós temos o trabalho, eu tenho valor, 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 e o primeiro trimestre. A escola externa de São José Haslaren resiste estudantes que pre-primário ou secundário a mutu que atosito todo nulo. Tua observação em escola externa de São José, na fatinha aplica a regra do Ministério de Saúde para estudantes Sira, a Nessan usa máscara, faça lima na distância social. Felicitas Borges, Dilma Suzeti, ZMN.